Esse exercício é o exercício do aprimoramento diário, então não tem prazo de validade. Eu vou fazer hoje, eu vou fazer uma meditação hoje. Não, ela vai servir por uma semana. Amanhã você vai fazer de novo. Vou fazer uma boa ação hoje, vai servir por dois anos. Amanhã eu vou começar a fazer o besteiro, meu irmão, já fiz umas coisas boas hoje, então amanhã eu vou pintar o cérebro. E não tem, é você, é tudo energia, gente. Você vai plantar, vai colher. Então a grande questão é simples, é um processo de responsabilidade, ou seja, a gente está nos convidando, olha o que é que você está, olha o que é que você está colhendo, você está satisfeito com isso? Então você não está, então o jogo é como você. E aí é amplo, é um jogo, é um jogo complexo, mas é uma beleza, viu? Uma beleza quando a gente entra nesse campo, porque aí você vai começar a mudar essa curva de probabilidade.